Ah, e essa coisa gostosa, a meninada toda, todos eles, esse menino me chama, ele não tem aquele volume de voz, mas é uma coisa ele, para mim é uma coisa, não, que chico, esse menino foi o único da geração nova que telefonou me perguntando por mim, e minha, minha saúde, esse menino aqui de São Paulo, Roberto Carlos, justamente, foi o único, foi a lava de óleo, telefonou para a casa de saúde, sabendo da minha saúde, fiquei, uma coisa, uma coisa que a gente deve, deve esse respeito sincero, essa mocidade toda, e outros mais, os meninos, todos me querem muito bem, eu vou nesse programa, essa plateia toda que mais me apoia, é mocidade, mas é as meninas todas que me apoiam. É de Caetano Do Caetano Bom, não é bem dele, é um arranjo, de umas, de umas músicas que ele, mas agora, é de Caetano Eu não sou daqui, marinheiro só Eu não tenho amor, marinheiro só Eu sou da Bahia, marinheiro só De São Salvador Eu não sou daqui, marinheiro só Eu não tenho amor, marinheiro só Eu sou da Bahia, marinheiro só De São Salvador Marinheiro só Eu não sou daqui, marinheiro só Eu não tenho amor, marinheiro só Eu sou da Bahia, marinheiro só De São Salvador Marinheiro, 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 marinheiro Quem disse não a nadar, marinheiro só Foi a cima do mar Marinheiro só Ou foi o balanço do mar Marinheiro só Lá vem, lá vem, marinheiro só Só com ele vem parceiro, marinheiro Todo de branco, marinheiro Só com seu bonezinho, marinheiro Lá vem, lá vem, marinheiro Como ele vem parceiro, marinheiro Só com todo de branco, marinheiro Só com seu bonezinho, marinheiro Marinheiro, marinheiro Quem te ensinou a nadar? Marinheiro Foi o topo do navio? Marinheiro Ou foi o balanço do mar? Marinheiro, só marinheiro